Mande notícias do mundo de lá, diz quem fica Me dê um abraço, venha me apertar, tô chegando Coisa que gosto é poder partir sem ter plano Melhor ainda é poder voltar quando quero Todos os dias é um vai e vem, a vida se repete na situação Tem gente que chega pra ficar, tem gente que vai pra nunca mais Tem gente que vem e quer voltar, tem gente que vai e quer ficar Tem gente que vem e olha, tem gente a sorrir e a chorar E assim, chegar e partir, são só dois lados da mesma viagem O trem que chega é o mesmo trem da partida A hora do encontro é também despedida Na plataforma dessa estação É a vida desse meu lugar É a vida desse meu lugar É a vida Música Todos os dias é um vai e vem A vida se repete na estação Tem gente que chega pra ficar Tem gente que vai pra nunca mais Tem gente que vem e quer voltar Tem gente que vai e quer ficar Tem gente que veio se olhar Tem gente a sorrir e a chorar E assim chegar e partir São só dois lados da mesma viagem O trem que chega é o mesmo trem da partida A hora do encontro é também despedida A plataforma nessa estação É a vida desse meu lugar É a vida desse meu lugar É a vida É a vida do encontro é também despedida É a vida do encontro é também despedida